Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu canelone com massa de lasanha. Eu comprei massa de lasanha de 500 gramas, mussarela, queijo cheddar, catupiry e presunto. Aí eu já tô iniciando já a massa, mas tava um pouco ainda congelada, mas eu já passei catupiry, aí eu vou fazer presunto, mussarela, queijo cheddar e ureca. E assim segue o processo, vai fazendo a massa, recheio, massa, recheio, massa, recheio. Aí gente, vocês vão ver que eu vou pegar um pouco de catupiry e vou colocar nas bordas, porque meu marido falou que tinha pouco catupiry e ele queria mais catupiry, aí eu falei, bom, o único jeito é colocar nas bordas, aí eu coloquei aí nos cantinhos pra ficar um pouquinho de mais recheio. Aí eu vou preparar o molho, molho é aquele molho pronto mesmo, eu uso, só que eu vou temperar um pouquinho ele com cebola, alho, salsinha e doimento do reino. Aí eu vou colocar um pouquinho de óleo, pra refogar o alho e a cebola. E eu coloquei o molho e os temperinhos que faltam, que eu coloquei o frio do reino e a cebola. Enquanto o molho tá já no fogo, eu já fui me preparar pra cortar os canelones, que eu coloquei no meio. Só pra ficar um pouquinho mais bonitinho no refratário. Depois de pronto, é só a gente colocar o molho pro canelone no fricaduro, embaixo. Coloca o molho, coloca o canelone, mais um pouquinho de molho e fatias de peixe, lógico. Pra ficar aquele gratinado bem bonitinho, gente. Fica muito bom. Aí eu coloquei no forno, a 220 graus, 18 minutinhos. Aqui eu coloquei na receitinha de pizza, que ficou no forno gravado, gente. Mas eu coloquei a 220 graus, 18 minutinhos. E olha como ficou, gente. Olha essa crosta, que linda. Ficou muito bom, gente. Crocantezinha a parte de cima, macia a parte do meio. Ficou derretendo. Vou fazer um videozinho pra vocês verem aí no prato como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Curtem e compartilhem, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.